O certo é que o leite, moça. Tá bom. Não, o certo, ó, já que tu vê. É bem gostosinha. Pegar aí, fumada. Fumada. É que eu não vou pegar, ó. É? Não, só tá fria. Não. Tô fi hoje, de manhã. Aí não deu pra gelar bem, não. Tô fi hoje. Olha, pessoal, meu padrinho e minha madrinha. Vamos pegar, madrinha. Bota pra ele que eu peguei. Fica o plato. Fica o plato e pega o plato. Não, não, não. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Aqui é meu padrinho e aqui é minha madrinha. Eu tô filmando vocês aí, olha. Vai sair no YouTube de novo. Olha a cama, olha. Olha, olha, olha. Olha a cama aqui. Olha a cama aqui, lá. Se vocês gostarem, deixe seu like. Se inscreva no canal. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, pega a nossa cama, viu? Pega a gostura da cama, viu? Minha madrinha, meu padrinho, veio nos visitar hoje. Olha, olha lá. Fala alguma coisa aí, madrinha. Fala lá o quê? Fala lá, Tiago. Fala aí. Fala, Tiago. Fala, Leandro. Tá filmando, né? Tô. Dá licença. Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu cumpade veio fazer uma visita. A filhada dele. Meu cumpade, Mauro. Minha comade. Amadinha de Larissa também. Esse é o conhecido dela que vem mais ela. Mas boa tarde. Eu agradeço muito a Deus. E cada um de vocês de ter aparecido na minha casa hoje. Deus abençoe. E muita saúde pra vocês todos, pessoal. Mas isso é meu cumpade, hein? De muitos anos, viu? De consideração muito tempo. Né, Leandra? Fala aí, Leandra. Fala. Fala, moleque. Como é que eu tô padrinha? Como tu fez isso? Porque o meu maluco nem tu fala, né? Vai ficar agudo, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. As garotas. Ela tem porra que agumada, olha. Olha aqui o filho dela aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que... Olha lá como é que é a boa. Larissa, olha pra cá. Ela tem muito foico. Muito.